Se a terra tá seca, nós rega É um mundo manicômico, não tem regra Tem várias ideias no meu bote Tá mudando o pinote, ninguém pega Companhia do som é um sucesso Quando o ritmo é bom, sossega Sucinta, eu sinto o enredo O futuro é o gueto, ninguém nega Trazendo luzes tipo Las Vegas Já fiz minha vela, navega Ligeiro no pique de um carteiro Meu som na sua entrega Tão original, eles alegam Um instrumental, minha colega Um papo letal e o final Tem bomba nessa bundela Mundo manicômico Por aqui é tipo dança, eu danço Nossa lei é tipo dança, eu danço Duas opções, dança, eu danço Esse é o mundo manicômico Por aqui é tipo dança, eu danço Nossa lei é tipo dança, eu danço Duas opções, dança, eu danço Tô metendo dança da minha maneira Tô fazendo dança da minha maneira Fazendo mudança da minha maneira Tô fazendo batucada da minha maneira Tô metendo dança da minha maneira Tô fazendo dança da minha maneira Fazendo mudança da minha maneira Tô fazendo batucada da minha maneira Dança, eu dance No futuro eu abstei Isso foi quando eu olhei pra trás Me conectei com meus ancestrais Eu escutei onde você vai Eu fui, um pouco de pimenta eu pus Compus, aquela batucada conduz Tô fazendo meu rito sem cruz E a luz vermelho e o preto seduz Da minha maneira, psicodelia Critica as crenças, quem avalia Sem regalia, não é só os kit Mas o jogo virou e te malia Quando tinha nada, tudo valia E a nossa bandeira ninguém lia Corpo dança na roda, é demanda Tô fazendo ciranda que nem Lia Dança, pulsa Se não for um axé vou expulsar Música não vai pra pulsar Música só vai ficar sustar Dança, pulsa Se não for um axé vou expulsar Música não vai pra pulsar Música só vai... Mundo Manicongo Por aqui é tipo dance Eu dance Nossa meia é tipo dança Eu dance Duas opções dance Eu dance Esse é o mundo Manicongo Por aqui é tipo dance Eu dance Nossa meia tipo dance Eu dance Duas opções dance Eu dance Tô metendo dançar da minha maneira Dança, eu danço, wa-da-da